Salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de Free Fire Então se você não for inscrito e gosta das novidades de Free Fire Já se inscreve aí e ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos, beleza? E se você já for inscrito, já vai deixando o like aí, doidão, se bora! Galera, vou entrar aqui na minha conta principal do Free Fire Pra mostrar pra vocês o que acabou de chegar aqui Quer dizer, chegou cedo hoje, 4 horas da manhã, né? Mas já está aqui disponível, cara, a chance de você obter o Samurai Zumbificado Ou a Calça Angelical, cara Uhul! Se liga só, mano Muita gente que não tem ainda, ou talvez que é novato no Free Fire E não sabe o quanto que essa skin é cobiçada, mano O Samurai Zumbificado Sem falar, é claro, na Calça Angelical, né? Vamos ver como é que funciona esse evento, cara Vou clicar aqui em Vox já Esse evento, cara, se você ainda não entendeu Eu vou tentar explicar pra você, caso você for novo e não viu No evento passado, como é que funcionava Vamos lá Pedra da Skin da Sorte Como é que funciona? Você pega essa pedra Essa pedra é pra aumentar a chance de você ganhar, tá? Aí então eu tenho aqui, o Feitiço de 40 Que é esse aqui, o primeiro Diamante restante Eu tenho 10 diamantes só, tá vendo? Mas aí você vem aqui, ó Feitiço Se eu tivesse mais, ia acender isso aqui Isso aqui também Pra você jogar, você precisa comprar uma Pedra da Sorte Pra aumentar a chance que você conseguir, tá? Então você compra a Pedra da Sorte Que esse aqui é o Aumento da Sorte Olha como é que ele funciona Aumenta a sua chance de ganhar o Grande Prêmio Ou seja, o Samurai Zumbificado Se você não comprar ela Pode ser que você ganhe Pode ser que não A partir de 40 diamantes Pode ser que você ganhe a Skin ou não Tá? Mas com ela, você aumenta em 400% A chance de você ganhar ela Aí você vai precisar comprar uma Carta Que é uma dessas aqui Uma Magia de Invocação Tá? Se você comprar essa daqui Tem uma chance de você conseguir ganhar ele A menor chance de obter o Samurai Zumbificado Ou 150 fragmentos permanentes de Skin Ou de Personagem Ou Cartão de Mercadoria Que é aquele cartão de Chamar airdrop De Aqueles cartões que tem, né? Aí a Pedra da Sorte pode ser usada Para aumentar a sua chance de ganhar o Samurai Zumbificado Se você comprar a Pedra da Sorte Já essa aqui Aí a chance é bem maior Maior chance de invocar o Samurai Zumbificado Skin Permanente Nessa Skin Permanente Que é onde pode vir A Calça Angelical Tá? Pacote de Skin Permanente Ou Coleção Permanente Ou Pacote de Fragmento Pacote de Skin, mano Pode vir o Pacote Comando Pacote do Cachorro Mal Pode vir várias coisas aqui dentro Incluindo a Calça Angelical Tá? E Fragmentos de Personagem 5 vezes A Pedra da Sorte pode ser usada Para aumentar a sua possibilidade de ganhar o Samurai Zumbificado Máximo de 40% de aumento Tá? Então se você comprar aqui 10 aqui E jogar o Feitiço A chance de você conseguir o Samurai Zumbificado E a Calça Angelical é bem maior Eu não vou fazer agora, galera Porque eu não tenho diamante Só tenho 10, tá? Por isso que eu não vou fazer Senão eu ia fazer essa daqui maior Só para eu tentar pegar a Calça Angelical Porque eu tenho a Calça Angelical Mas é a Feminina A maior eu não tenho Esse evento, galera Ele vai até o dia 9 de janeiro Tá? Às meia-noite de 29 de janeiro Tá? Que vai funcionar esse evento aqui Beleza! Deu de entender mais ou menos como é que funciona? O que você acha, cara? É uma boa a volta desse Samurai Zumbificado Da Calça Angelical Você acha que veio caro? Que não veio? Comenta aí E vamos debater a respeito disso E no próximo vídeo A gente fala mais a respeito disso aqui Beleza? Vamos fechar aqui E vamos ver o que veio mais Novo passe de Elite Lançamento, né? Que é o passe de Elite lá Eu já tô quase completando o meu todo Na raça Capitão da tropa Parte 79 Isso aqui, mano Teve um dia Que bugou isso aqui Eu sem querer joguei E ganhei de primeira, cara Mas agora parece que já voltou ao normal Porque na minha conta secundária Eu tentei e não deu Lembrando que esse evento Só vai só até amanhã, tá? Então eu já consegui ele Mas vai só até amanhã Promoção fim de ano De até 88% Isso aqui vai até o dia 5, né? Pra você comprar o seu cartão De troca do nome E por 90 diamantes Pacotes de luxo da Loki A Lara Pacote esquitista Tudo isso aqui Estão com desconto De até 88% Não é que é todos com 88%, tá? É de até 88% Deixa eu voltar aqui Missão de atividade Depois eu vejo isso E outra coisa, galera Que eu ia mostrar pra vocês Também que veio Uma loja aqui Aqui no resgate Tá? Aqui, ó Ranking de token Que é essa mochila Muito da hora Que chegou aqui, ó Show de bola, né? Essa mochila, ó Level 1 Level 2 Level 3 Lembra que a Garena Ela tá trocando Todas essas skins Há um boato Uma especulação De que ela vai tirar Essas outras skins aqui, ó Seu nome é mute, né? Ela vai tirar Essas outras skins aqui Tudinho Ela vai tirar daqui da loja Por isso que já veio Essa masculina E logo em breve Vem a feminina Já veio a mochila, né? Que seria igual Essa mochila aqui E vai vir também Acho que as skins Das armas E a skin feminina Dessa aqui Tá? Então se você ainda Quer ter essa skin aqui, ó É a chance De você pegar É conseguir aí Aproveitar com o início De temporada De ranqueado, né? Pra você ganhar bastante Token de rank E vem aqui E trocar logo Por essa skin aqui Porque ela vai ficar rara Também Porque não vai ser Todo mundo que vai ter, né? Então corre, mano Corre, corre E consegue aí A sua, beleza? Outra coisa que eu queria mostrar Pra vocês É entrando aqui Nos modos de jogos Olha o que que voltou Aqui, mano Faca voadora, tá? Não tem data Tá só escrito new aqui Então não sei Se é só por hoje Ou se é pra todos Todos os dias Aí durante a semana Mas o faca voadora Está de volta, galera Então se você curte Esse modo aqui Eu me amarro nele, mano É a chance que você jogar aí E tal E aumentar o seu KD Se eu cadê, né? Se eu, é Taxa de abates E também aumentar A sua quantidade ali De, de dano, né? Porque quando você joga Isso aqui, mano O dano fica enorme, mano Ali no final da partida Bem, galera Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Comenta o que que você achou Do novo evento Samurai Zumbificado, beleza? Fiquem todos com Deus E eu fui! Tchau